Que dia é hoje? Pessoa que eu não enxergo Ontem foi feriado, dia 2 Dia 2? 2 de novembro, finados Hoje é 3 Dia 3, eles não conseguiram andar Então 3 de novembro de 2017 É E aí, vamos falar, vamos botar tudo no YouTube Vamos fazer um canal no YouTube Vamos só botar as quebradeiras O que você acha? Onde é que a gente está indo agora? Nós estamos indo em BH Pegar a luninha E tentar acampar em algum lugar que a gente não sabe onde Eu já pensamos em tabuleiro Que tem uma cachoeira lá de 270 metros Acho que é? Não sei Só Só que é meio distante, não vai dar, acho Mas tem outros lugares também Tem uma cidade de Cibó, Serra dos Alcos, lá para as Novas Mírio Verde, Cerro Tem um monte que dá para tentar ir É até difícil de escolher Aí, sei que nós estamos com a barraca E a lua não está louca no meu quarto É Vai ser bom Ele mostrou a lua aqui no Zanominha Não Presente Nós estamos acompanhando aí Aí tem uns carrinhos pendendo Aqui atrás, vamos tentar ultrapassar antes desse cara me... Eu acho que agora... Tem uma cidade, quanto tempo falta? É no horizonte, 573 quilômetros Mas acho que é o término no meio No meio, João Pinheiro, talvez No meio, para mim, a cerveja Cervejinha e comer... Fígado com gilogo, é com o que? Fígado com gilogo Não, é fígado com gilogo Fígado com gilogo Fígado com gilogo Fígado com gilogo é tipo, nossa senhora Tá passando então pela represa Mas acho que sempre passou Ele estava baixinho assim, né? É Baixinho assim É Acabando passar um tucano ali atrás Muito rapidinho não dá pra filmar Três farinhas Pode jogar É Pode ser Minha barraca tá cheio de areia Da chapada do dia dele E agora estamos aqui em Minas Gerais Misturando areias de estados Isso aí a gente vai usar pra fincar A barraca Essa aí é da entrada Por isso que ela tá separada Tá vendo essas duas aqui São as que fazem isso aqui Olha Ai Ai Folhão Nossa Folhão É Desenha Desenha T DC Talki prontos Não Faltou Muito bonito aqui Muito lindo Muito bonito Tudo cerrado, são as árvores escuras, os troncos escuros e as corvinhas agora também verdes Passam por umas araras também Eu tenho um escorreiro também Eu sou intermitido Eu tenho um escorreiro também Obrigado. Obrigado. Obrigado.